Você sabia que todo ano a Human Rights Watch libera um relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo? Nesse relatório contém tudo o que aconteceu relacionado aos direitos humanos em todos os países do mundo durante o ano. E no dia 12 de janeiro já foi publicado o relatório de 22. A situação do Brasil? Preocupante. Foram citados diversos fatos que aconteceram aqui no Brasil no ano passado que atingem os direitos humanos e a democracia. O documento fala sobre os ataques do governo ao sistema eleitoral, a liberdade de expressão, indícios de corrupção na compra de vacina para a Covid-19, abusos de poder e também outros pontos que afetam diretamente as nossas vidas. Porque sim, podem ferir um ou mais artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um fato que foi levantado como preocupante pelo relatório está relacionado à violência contra o meio ambiente. Sobre as mudanças climáticas, afirma que, como um dos dez maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, o Brasil contribui para o aumento dos custos que a crise climática tem representado aos direitos humanos em todo o mundo. Não é segredo que o desmatamento cresceu por aqui, né? Sobre isto, a organização relata que 13.235 quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados. Isso corresponde a um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, o maior número registrado desde 2006. Se você quiser acessar o relatório completo, é só entrar no site da Human Rights Watch, que eu vou deixar aqui nos comentários. Aí você pode conferir tudo o que foi publicado. Lembrando, é importante ter consciência do que acontece no país e dos nossos direitos. Só assim podemos conseguir agir para transformar.